1º de janeiro de 2023, teremos então como presidente da república aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Novamente, de novo, ele já foi presidente duas vezes, com certeza você sabe disso, já foi duas vezes presidente, colocou a sua sucessora Dilma Rousseff, que ficou um mandato completo, e no outro mandato sofreu impeachment. Mas a grande sacada aqui é o seguinte, Danilo, o que eu devo fazer com os meus investimentos agora? Devo dolarizar? Já vi muita gente falando aí na internet, no Twitter, no Instagram, dolarizo o portfólio, muito dólar, o que a gente deve esperar aí de um novo governo do Lula? Bom, antes de mais nada, se você está novo por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, nesse canal o objetivo é a gente transmitir um conhecimento sobre finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e, claro, ganhe dinheiro com esses investimentos. Então se inscreva no canal, se você já é inscrito, clique em curtir para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas possível. Combinado? Então bora para o conteúdo. Bom, primeiro, o que o mercado mais está esperando ansiosamente é uma fala do Lula com relação à economia, né? Ou seja, em primeiro lugar, quem vai ser o seu ministro da economia? Como que pensa esse ministro da economia? Então é muito importante, né? Nos próximos dias provavelmente o Lula vai falar sobre isso, sobre como que ele vai conduzir a política econômica brasileira, porque, a depender disso, é que a gente vai entender mais ou menos o cenário, o que a gente pode fazer. De imediato, o que vai acontecer, pessoal, são movimentos, uma altíssima volatilidade, inclusive eu estou aqui agora com as ações da Petrobras que são negociadas lá nos Estados Unidos, e no pré-market lá, as ações já estão recuando cerca de 7%, mais ou menos. Então assim, provavelmente nós vamos ver um movimento muito forte, negativo, mas que é impactado por essa notícia, né? Muito abrupta, né? Uma notícia, uma mudança de governo, nunca na história do Brasil um presidente não conseguiu se reeleger, agora foi a primeira vez, né? E vai ocorrer uma mudança substancial, porque eu postei na semana passada, né? Se o Lula ganhar, qual que é a minha visão? Se o Bolsonaro ganhar, qual que era a minha visão? E eu falei muito bem nesses vídeos, olha, Ambos os candidatos, eles têm lados totalmente opostos, né? Então o Lula, ele vem com o discurso, isso eu falei com base em entrevistas que eu assisti dele, coisas que eu li sobre ele, até que o próprio PT colocou. O Lula, ele tem uma política econômica com um Estado maior, um Estado mais inchado, mais centralizado no Estado. Por outro lado, Bolsonaro tinha essa política econômica com um Estado mais light, né? Incentivar mais o empreendedorismo, deixar mais o capital privado entrar, né? Privatizar mais, então assim, a priori, as informações que nós temos é isso. Só que sim, eu acredito que as estatais, elas irão sofrer muito, dado o histórico de governo do PT que a gente já viu, né? Utilizando as estatais como um mecanismo de, pra poder estimular a economia, de alguma maneira, né? Pressionando o preço do petróleo lá, o preço da Petrobras, utilizando o Banco do Brasil, por exemplo, pra poder injetar dinheiro na economia de forma desordenada. Diante desse cenário, na minha visão, as estatais vão sofrer muito, então cuidado, você vai ter muito problema com o estatal. E na minha visão, sim, agora é um ponto aí muito importante pra dolarizar o seu portfólio, deixar esse portfólio em dólar, porque dependendo de como será conduzida essa política, nós vamos ter ali, né? E ainda mais o imbróglio brasileiro, né? A confusão na política brasileira, a gente pode ver um run-up aí, uma elevação do dólar, que hoje tá na casa dos R$5,30. Quem sabe a gente não consiga ver esse dólar ali na casa dos R$6,00, R$6,50, R$7, né? Dada essa confusão política que nós temos no Brasil. Então, a minha visão é essa, o meu cenário é esse, tá? Então, no primeiro momento, o que você vai ver vai ser uma volatilidade altíssima pra quem manja operar opções. Já vai conseguir, de fato, ter um... Vai conseguir ali... Pode conseguir ganhar um dinheiro, né? Pra quem já tinha operações até, pensando numa possível vitória do Lula. Então, no agora, muita volatilidade. Talvez não seja o momento de você se desesperar e sair vendendo tudo, mas é sim o momento de você, investidor, colocar sua mão na cabeça e dedicar tempo pra entender os cenários e ir ajustando o seu portfólio à medida que... À medida que as coisas vão se revelando, né? À medida que o Lula fala um pouco sobre sua política econômica, à medida que o Lula fala um pouco como... Qual vai ser o seu ministro da Economia? E à medida aí que o Lula vai mostrando, né? Como que ele vai conduzir essa política. De fato, foi uma surpresa, né? O Brasil nunca teve uma mudança de governo, né? Todos os presidentes conseguiram se reeleger. Foi uma campanha, assim, em encheção de saco, né? Assim, a população acho que tá cansada. Mas nós precisamos aí, de fato... Isso é a democracia, né? A maioria, numa democracia, a maioria vence e a maioria decidiu que o Lula será o nosso novo presidente. Agora vamos ficar esperto, dolarizar o portfólio. Como que eu posso dolarizar o meu portfólio? Eu já postei um vídeo aqui, tá? Três formas de investir em dólar. Já postei, vou deixar o link aqui em cima. E eu acho que é um momento bacana pra você pensar sobre isso, né? Nas maneiras de você dolarizar o seu portfólio, investir em dólar. Porque, sim, o dólar vai subir. Na minha expectativa, o dólar vai subir. Você precisa ter aí esse ganho em dólar. Beleza? Do mais, continuarei sempre atento às informações, às notícias, em busca, ali, é claro, de uma nova notícia, principalmente na área econômica. E como eu falei no início do vídeo, o objetivo desse canal é ensinar finanças e investimentos pra que você investe de forma inteligente e ganhe dinheiro. Então, sempre vamos buscar alternativas pra você ganhar dinheiro. Caso você queira aprender uma estratégia, um método, que é o método que nós utilizamos aqui na Trade Finance pra montar um portfólio, pra montar uma carteira de investimento, que é o método raro de investimentos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário pra você fazer a sua inscrição no curso O Método Raro de Investimentos, tá? É um curso com mais de 100 aulas gravadas com todo o método que a gente aplica aqui na Trade Finance desde o de renda fixa até o mercado de opções. Você vai aprender dentro desse curso como montar uma carteira de investimento que seja antifrágil, independente aí de qualquer cenário político que possa acontecer no Brasil. Demorou? O link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e vamos ficar aí ligados aí com as próximas notícias. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar em curtir e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!